Atenção senhoras e senhores do Conselho, aqui em Gramado, cada vez melhor o canal que traço para você, o melhor da Serra Gaúcha, a primavera já está chegando em Gramado. Olha que bonita que está as azaleias. Atenção senhoras e senhores do Conselho, aqui em Gramado, cada vez melhor o canal. Atenção senhoras e senhores do Conselho, aqui em Gramado, cada vez melhor o canal. Atenção senhoras e senhores do Conselho. 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 Atenção senhoras e senhores do Conselho.